O projeto Conexão Férias iniciou na última segunda-feira em Sapiranga. 600 crianças estão participando da ação que conta com a prática de esportes, música e muita diversão. A edição de 2016 ocorre em seis escolas municipais, onde os pequenos estão devidamente matriculados. As oficinas também já começaram. Informática, hip-hop e hora do conto são opções para quem passa as tardes nas escolas Ayrton Senna, Rubaldo Emílio Jäger, Érico Veríssimo e Décio Gomes. As crianças também poderão participar de atividades especiais em meio à natureza, com aulas e trilhas no Centro Municipal de Educação Ambiental e se divertir nas piscinas de um dos balneários de Sapiranga. O projeto, que já é tradicional na região, segue até o dia 4 de fevereiro, das 13 às 18 horas.